Meu nome é Eduardo Galvão, sou analista de negócios no escritório regional do sudoeste paulista, localizado em Itapeva. Nós realizamos vários projetos relacionados ao segmento de artesanato aqui na região e encontramos várias dificuldades na gestão dos pequenos negócios relacionados ao artesanato. As grandes dificuldades são semelhantes, relacionadas a finanças e a marketing. A finanças, as dificuldades são de controles financeiros e precificação. Quanto a marketing, as grandes dificuldades são na divulgação dos produtos e comercialização. Então nós realizamos vários projetos para sanar essas dificuldades. Moro na cidade de Apiaí, no Vale do Ribeira, no bairro Mineiros. Aqui nós trabalhamos com artesanato em argila, a cerâmica, fazemos peças utilitárias, até as decorativas. A gente é um grupo, fomos reconhecidos pela Sotaco. É o primeiro grupo no estado de São Paulo, foi nós o primeiro. Nós trabalhamos em cinco artesãos e ainda não somos uma associação. O curso que a gente fez pelo Sebrae ajudou bastante a gente na forma das vendas, né? Porque a gente ainda não vendia pela internet, né? E daí, devido à pandemia, o espaço, a gente vendia só aqui no espaço, né? E daí o espaço ficou até um pouco fechado. E daí a minha menina, né? A Jaqueline, começou as vendas dela online. Daí foi o que a gente aumentou a nossa renda. Vamos continuar vendendo no espaço e vamos continuar vendendo pela internet também. Eu acho assim que se a gente não tivesse feito o curso, a gente não tinha uma iniciativa, a gente não sabia como que ia mexer com o negócio. A gente não tinha por onde começar. Nós estamos em Guapiara e o nosso trabalho é o trabalho com a palha do milho crioulo. É uma associação de mulheres, só tem mulheres, atualmente estamos em 16 mulheres, que trabalham com o trançado da palha do milho crioulo e taboa e os bordados e os móveis de pássaros. A questão da palha, a plantação, ela tem um milho que demora seis meses para ele ficar seco e tem um outro que demora quatro meses. Atualmente, por conta da pandemia, a associação está vendendo mais via WhatsApp, Facebook. Nosso carro-chefe é a galinha e ela demora em média de cinco a oito horas para o patrão. Eu sou artesã há dez anos, só que eu trabalho com pássaros, essas coisas, faz dez anos que a gente está no pássaro. Então, esse daí a gente tem o livro do Mato Atlântico, os pássaros que tem na nossa região. E aí a gente fez o molde dele em papel, aí a gente recorta, costura as partes dos tecidos, depois a gente faz um recheio com, às vezes com lã de carneiro, com manta acrílica, assim. Aí o resto do acabamento a gente faz tudinho à mão, pontinho à mão. O SEBRAE ajudou em questão de nós fazer o preço dos nossos produtos, como vender, como atender os clientes. Foi muito legal para nós, né? Porque o SEBRAE para nós foi muito bom. Nós temos que ter bastante fé em Deus e muita força e coragem, levantar a cabeça, porque essa pandemia, esse momento ruim não pode continuar do jeito que está. Nós temos certeza, se Deus quiser, que não vai ter mudança e também com a ajuda do SEBRAE, temos certeza disso.